Com as elevadas taxas de desemprego que afetam o país, muitos brasileiros buscam aproveitar as escassas oportunidades de emprego que aparecem. Em Eunópolis, na manhã desta quinta-feira, milhares de pessoas enfrentavam enormes filas e até chuva para conseguirem efetuar as inscrições no processo seletivo realizado pela Prefeitura. Não faltou quem levasse guarda-chuva e até cadeiras. Hoje eu vim às quatro e meia da manhã, estou aqui na fila, debaixo de chuva, e até agora a gente não foi atendido e nem conseguimos entrar ainda na Prefeitura. Eu estou em busca de uma vaga para psicóloga, estou desempregada há quatro meses, já fui servidora pública também aqui no município. O município, na verdade, está tomando todas as medidas para melhor atender essas pessoas que estão na fila, realmente a demanda está muito grande. No início da tarde desta quinta-feira, a organização mudou o local de inscrição para um espaço mais amplo, o Ginásio de Esportes ACM, no bairro Centauro. O processo seletivo visa preencher, por meio de análise curricular e títulos, cerca de 900 vagas temporárias em diversas áreas da Prefeitura e de programas federais. As funções vão desde serviços gerais até medicina especializada. A duração do contrato é de seis meses, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. A gestão tem buscado, está se baseando sempre dentro dos princípios constitucionais, dentro da legalidade. Então, por isso que se adotou essa medida para ser realizada esse processo seletivo, tendo em vista que já havia essa recomendação também do Ministério Público. Então, plantado dentro de todos esses princípios legais, é que nós, então, tomamos essa decisão de realizar o seletivo. As inscrições seguem até esta sexta-feira, dia 10. Estaremos trabalhando para que esses candidatos ingressem mais rápido no quadro municipal. E o resultado está para o dia 17 de março. O edital pode ser acessado pelo endereço eletrônico do Diário Oficial da Prefeitura. Radar 64, 10 anos com você. Led período. Obrigado. Obrigado.